Olá a todos e bem-vindos a mais um jogo que foi mostrado no Steam Nexus, este chama-se Soul Stalker, é mais um tipo roguelike, tipo Vampire Survival em que a gente escolhe uma das personagens, escolhe as nossas armas e temos aqui uns poderes e depois let's go o jogo tem tipo o mapa tipo como... esqueci-me do nome, mas depois para além do mapa é tipo arena, ele dispara sozinho, nós só temos que nos desviar dos inimigos e aguentar o tempo que está lá em cima porque lá está, isto é um roguelike, mas arena. Portanto, cada wave é mais ou menos 30 segundos e nós vamos melhorando as nossas armas e combatendo vários inimigos, tentando não ser atingidos para aguentar com a nossa experiência, a nossa vida, sem levarmos dano, para podermos levar a nossa vida cheia para a próxima... aqui escolhemos uma... uma... uma reward, uma recompensa e depois este está completo, nós temos que chegar aqui ao último boss e agora vamos fazer aqui uma visita... agora escolhemos ali... vamos escolher... base damage... aqui é a loja onde nós podemos comprar algumas coisinhas... tem aqui armas... e aqui trinkets que é tipo buffs... e a partir daí vamos... colhendo outras... outros sítios... lá está, este é o novo... e agora já temos mais... armas novas... portanto... que foram aquelas armas que a gente comprou um bocado... e sempre a tentar fugir... já foi atingido pelo menos uma vez... ou agora meti-me mesmo lá no meio... se a gente levar muito dano... depois em vez de fazer um upgrade tem que fazer uma cura... senão estamos sempre a morrer... como é claro... aqui... ok... pick up regeneration... regeneration é pro erro... eu gosto de regeneration... vamos através aqui... um campo fire... fazemos outra vez upgrade... podemos fazer... e... e... increases weapon knockback... increases weapon base damage... increase critical chance... vamos fazer knockback... aqui... vamos comprar isto... podemos comprar mais uma arma... chute-se a... slow ball of shadow death... kills massive damage... stabs nerve aim is dealing... I know pack... slash nerve aim is a playing... vamos fazer isto... agora vamos... temos dois caminhos a escolher... vamos por este... eu não sei qual é a diferença... se há efetivamente alguma diferença assim... que nós possamos... é... ele está a atingir exatamente onde nós estamos... é... e nós estamos... com uma boa... uma boa combinação de armas... que precisamos de... começamos de fugir muito... o que é bom... nem sempre é fácil conseguir este tipo de combo... onde a gente... não precisa de fugir tanto... ok... excelente... então vamos... aumentar o range... vamos outra vez... fazer uma upgrade... neste caso... nós até podemos fazer este... e... the weapon pieces to additional times... is cooldown... a partir de agora só podemos comprar trinkets... mas como é que nós temos dinheiro... compramos os trinkets todos... aqui só tem uma maneira de ir para a frente... já estou... já não estou a perceber... aquelas coisas pretas... é tal arma... eu estava assinado a duvidar... mas... ele aguanta-se bem... mesmo contra estes... Val ok... está tudo... e continuamos... e este... esta vez está a ser... um bocadinho mais fácil do que... da última... vez que eu joguei... Vamos fazer dexterity, talvez, power. Power que está diminuído. E depois temos aqui um smite surrounding with lightning, vamos fazer isto e vamos diminuir o weapon cooldown. Trinkets, este não porque temos. Este é porreiro e tudo o resto tem sempre uma desvantagem. Portanto, vamos ficar por este e vamos um boss. Uh, tanta gente. Mas mesmo assim, eu acho que nós estamos a safar muito bem. Ok, esforce. Regeneração. Estamos a 8. Vamos pick up. Onde é que está o pick up? 150. Tem que ser 115 e power. Vamos fazer force. Hmm, elite. Vamos ver. O project now bounce off the terrain. Projects. Exocuses. 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 Ectefexplodes. Hum, hum. Interessante. Ok, próxima. Estamos quase a chegar ao final. Uh, increase project time. Get a new cause shown on project weapons fire. The life wave. Isto é uma arma. E vamos aqui para o centro. Maisinfectant. Mas, pelos vistos, continuou a ser um bom combo de armas. Embora que eu já tenha lidado, mas também se calhar estou a ser um bocado Estou a facilitar um bocadinho mais Não devia fazer isso Agora 6, 5, 4, 3 E está Agora o que é que vamos aumentar? Range Pick up Vamos aumentar Speed para nos permitir fugir Vamos fazer... Vamos aumentar aqui este E este Ora, este pode ser, este pode ser... Ih, nem sequer viu o que era aquilo Bem, espero que não haja negativos E vamos ao boss Opa! Eu passava por bossa ir nascer ali na alma do bossalic Ok, lá vem esta gente toda agora Os cantáculos todas Por acaso, eu tenho a dizer que a minha arma não é nada mau Da última vez eu me desejei uma aqui Venci, mas não foi fácil Aí está E agora temos aqui outro mapa para começar E agora temos aqui outro mapa para começar Com outro tipo de personagem, já estamos no acto 2 Começam a ser mais fortes Começam a ser mais fortes Já não é a mesma coisa As tartarugas especialmente São especialmente resistentes Resistentes É especialmente resistentes, é isso que eu estava a ver Também tem muito dinheiro, mas... Ah, ok Muito dinheiro mesmo Fuuu, que tanto dinheiro Ah, vamos fazer pick up Subir o nível No final E agora mais uns trinkets E eu estou a comprar sem sequer ler Isto vai dar a geneira Ok Agora sobrevivemos a este Já não é assim tão fácil Já nos temos que... Apesar de nós conseguirmos fazer aqui uma boa... Mas eu estou-me a meter aqui pelo meio E podemos ter a andar... Poder ter a andar dali pelos extremos na mesma maneira E dá-me a sensação que eu estou-me a pôr prontinho para morrer E dá-me a sensação que eu estou-me a pôr prontinho para morrer Ok Aumentar a regeneração Aqui temos Coran Heavy Pouts Diferentes Eu não sei qual é o limite das coisas... Vamos aqui a um boss fight Uuuu, estes são diferentes Uau Acho que vou morrer E pronto E agora temos uma personagem nova Este foi o... O solo stalker O jogo é engraçado Tem o estilo ariana que vocês viram Acho que a arte é muito engraçada E o jogo joga bem Portanto, se é um jogo que vocês acham que podem gostar Não se esqueçam de juntar a vossa wishlist De resto, fiquem bem Até a próxima Dragão não falte Tchauzinho